Música Muito bom dia meu amigo, minha amiga, eu sou Wilson Roberto e está começando o seu programa automotivo da RIC Record TV, manhã de domingo, ótimas oportunidades para você fazer grandes negócios ofertas de Cascavel comigo e de Toledo com a minha parceira Débora Dias e para começar muito bem o programa de hoje eu estou numa grande feira de veículos aqui no centro de eventos olha só o que vou mostrar para você, eu estou no stand da Isadora Prime com ótimas ofertas para começar, a Isadora trouxe este lindo Prisma LT ano 2014, 39,900 é carro top de linha quer luxo, quer conforto, olha só que lindo, Fusion, este é o Titanium 2015 também top de linha, bancos em couro, câmbio automático, impecável, 79,900 para você que quer um carro esportivo e olha só, eu lembro você que aqui na Isadora Prime o seu carro vale até a tabela FIP na troca, Golf Highline ano 2014, impecável, muito novo somente 69,900, vai viajar nesse final de ano, quer um carro espaçoso confortável, olha só que linda SUV, Sorento EX ano 2011, sete lugares impecável, muito novo e tem presente para você aqui na compra dos veículos da Isadora Prime, o valor meu patrão, 61,900, mais um ótimo veículo para você, Jeep Compass Longitude ano 2018, carro top de linha por 99,900, quer um carro financiado 100% sem nada de entrada, é só pegar e viajar, Gol Special ano 2015, olha só o preço, 30,900 reais, e eu lembro você que aqui na Isadora Prime o seu carro vale até a FIP na troca, negociação rápida e fácil, a equipe está esperando você agora, pegue sua família, venha para Cascavel, venha passear e aproveite e faça um ótimo negócio que é a última oportunidade para você trocar de carro aqui no feirão de veículos no centro de convenções na Grande Cascavel, nós estamos esperando por você online agora, ligue já e garanta o seu novo carro neste final de ano, Isadora Prime, presente aqui na feira no centro de convenções e eventos neste domingão na Grande Cascavel. Olá, bom dia, um ótimo domingo para você que acompanha o Autos e Revendas, um domingo muito melhor porque eu estou aqui na Renault Open Veículos de Toledo e o Gomes tem condições imperdíveis para você, bom dia Gomes, conta essas ofertas para a gente. Bom dia, é isso mesmo pessoal, estamos aqui diretamente da Open Veículos com cenário Renault de Toledo para você conferir, vem para o WhatsApp, vem para melhores campanhas, adiciona lá, pode chamar, a gente está de plantão, a melhor equipe, estamos aqui com a primeira oferta, um Fluence Dynamic, esse Fluence é um câmbio manual 2.0, está com preço imbatível, completasso, inclusive com bancos em couro, de R$ 44,900 eu consigo ele por R$ 5.000 abaixo, por R$ 39.990, para esse carro, para você estar levando esse carro hoje, a abertura do programa, você vai levar tanque cheio e transferência para você, vamos para essa linda Duster Dynamic 2.0 automática, para você estar buscando um semi novo, vem para cá que a hora é essa, esse carro aqui está revisado, está com manual, está com chave reserva, você também vai levar ele com tanque cheio e transferência, esse carro, pasme, olha o valor promocional, de R$ 59.900, eu consigo esse carro na campanha para você por R$ 49.900, é isso mesmo, R$ 49.900, vem para cá, vem correndo, porque esse carro não vai ficar muito tempo no meu estoque, vamos para outro semi novo, um Kicks, lindíssimo Kicks, Nissan Kicks, automático, câmbio CVT, o carro está muito novo, baixíssima quilometragem, manual, chave reserva, todo revisado, R$ 9.000, é isso mesmo, R$ 9.000, apenas, o carro está muito novo, está com cheirinho de novo, vem para cá, vem conferir, também tem um Gol aqui com apenas R$ 13.000, Gol completo, completasso, eu tenho um Onix LTZ 1.4, esse Onix é o mais top da categoria, é difícil encontrar esse carro nessa condição, hein, vem para cá, vem conferir, eu também tenho essa condição, Onix LT 1.0, está lindíssimo o carro, muito novo, manual, chave reserva, vem para cá, que a melhor avaliação do mercado está aqui. Vem buscar o seu semi novo aqui na Renault Open Vehicles em Toledo, transparência, credibilidade, melhor avaliação do seu usado e a equipe esperando você. É isso mesmo, estamos aqui aguardando vocês, aqui diretamente em Toledo, grupo Open Vehicles, vindo ao Parigol de Sousa, R$ 32.24, próximo ao Choque Panambi, vem para cá. Feirão de Natal na Brasil Car Vehicles, de 19 a 22 de dezembro em Toledo, ofertas imperdíveis para zerar o estoque, taxas a partir de 0,69% ao mês, seminovos com zero de entrada e a primeira parcela para 90 dias. Na compra você ganha transferência e na troca o tanque cheio. Feirão de Natal na Brasil Car Vehicles, nesta quinta e sexta, sábado plantão até as 16 horas, domingo até o meio-dia. É pra zerar o estoque! Olá meus amigos da Autos e Revendas, eu sou Cassiano da Confiacar Vehicles e estou aqui hoje especialmente para te mostrar algumas das nossas ofertas para esse final de semana de plantão, aqui esse lindo CrossFox 2013, 1.6 completinho, esse carro é de único dono, de R$ 37.900, acredite, por R$ 34.990,00. Volkswagen Polo 2018, novo motor 200 TSI 1.0 turbo, nesse final de semana, na Confiacar, de R$ 62.900,00 por R$ 59.000,00. Aqui, esse lindo Volkswagen Fox, ele é um Trendline 1.0 3 cilindros, motor da nova geração Volkswagen, segundo dono, apenas 46 mil quilômetros, carro periciado, todo revisado e com todas as revisões na concessionária Volkswagen, de R$ 37.900,00 por R$ 34.990,00, Corolla Chey 2015, segundo dono, revisado, carro super conservado. Aqui na Confiacar, R$ 69.900,00, vem para cá, testa essa beleza aqui e sai andando com ele nesse final de semana. Renault Megane Grand Tour 1.6, câmbio manual, essa você precisa vir conferir, vem para a Confiacar nesse fim de semana e você vai se surpreender com o preço e com a qualidade desse carro, vem conferir o nosso estoque e eu tenho certeza que você vai fazer um excelente negócio, nós também aceitamos o seu veículo na troca, teremos plantão de financiamento também por todo final de semana, vem falar comigo aqui na Confiacar. E eu já estou aqui na Global Veículos em Toledo para te mostrar este carrão aqui, Etio Sedan 1.5X 2018, automático, gente, novíssimo, garantia de fábrica completo, de R$ 49.900,00 por R$ 47.900,00, condição especial, da Global Veículos, tem também essa Duster 2.0 Dinamic, automática, 2015, único dono, baixa quilometragem, de R$ 44.900,00 por R$ 42.900,00. Vem, vem levar para casa essa S10 LT 2.4, 4x2, 2013, super conservada, de R$ 63.900,00, por R$ 61.900,00. Olha que lindo esse Focus 1.6 manual GLX 2011, chama agora no WhatsApp e vem negociar esse carro, completo, super conservado, de R$ 32.900,00 por R$ 30.900,00. Vem levar para casa esse Focus 1.6 VHT Highline automático, olha que achado, modelo completo, 2015, apenas 58 mil quilômetros, de R$ 38.900,00 por R$ 36.900,00. É para você levar para casa, para parar aí na sua garagem, aqui na Global Veículos. Entra em contato aqui no plantão ou vem para a Global Veículos em frente ao Terminal Rodoviário em Toledo. E aí 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 Feirão de Natal na Brasil Car Veículos. De 19 a 22 de Dezembro em Toledo em Toledo. Ofertas imperdíveis para zerar o estoque. Taxas a partir de 0,69% ao mês. Seminovas, seminovos com zero de entrada e a primeira parcela para 90 dias. Na compra você ganha transferência e na troca o tanque cheio. Feirão de Natal na Brasil Car Veículos. Nesta quinta e sexta. Sábado plantão até às 16 horas. Domingo até o meio dia. É pra zerar o estoque. Olá pessoal do Altos e Revendas. Eu sou o Cedenir. E agora vocês vão conferir as melhores ofertas da AutoSul Veículos. Megane 1.6 Dynamic completo. Carro 2010 Flex. Espaçoso, ótimo para viagem. Ar-condicionado digital. É um carro de luxo com preço de popular. Hoje em Alto Sul Veículos por apenas R$ 26.800. E agora chegando para vocês esse lindo Onix. Modelo LT 8 válvula Flex completo. Carro com apenas 61 mil quilômetros rodados. É um carro de 2014. Hoje em Alto Sul Veículos. Saindo por apenas R$ 34.800. E agora para você que está procurando um carro financiado 100%. Chegando esse lindo Uno 1.0 Mille Way Economy 2013. Carro com 71 mil quilômetros. Hoje financiado 100% por apenas R$ 19.800. E agora chegando para você que procura um carro sedã espaçoso e econômico. Este lindo Logan 1.0 Expression. É um modelo Flex no ano de 2011. É um carro completo. Hoje saindo por apenas R$ 20.800. E agora chegando este lindo Mobi 1.0 Firefly. Carro manual de ano de 2018 com apenas 51 mil quilômetros. Carro completo. Hoje saindo por apenas R$ 35.800. Chegando para vocês esse lindo Jetta ano 2012 2.0 Comfortline. É um carro com bancos em couro, câmbio borboleta. Carro a toda prova periciado e aprovado. Hoje saindo por apenas R$ 47.800. Lembrando que neste final de semana estaremos de plantão com mais de 60 carros no estoque para melhor atendê-los. Nosso telefone de plantão é o 45-99-900-6516 ou 99821-8661. Vem para a Alto Sul. Vem fazer o melhor negócio. E para realizar o sonho do carro novo, você pode contar com a parceria do consórcio Araucária Venturini. Explica para a gente como é que eu faço para trocar meu carro velho por um carro novo. Bom dia. Bom dia, Débora. Bom dia. É verdade. Você pode me procurar que eu vou tirar todas as suas dúvidas. Então você vai levar o seu carro usado. Numa dessas lojas que passou. Pode escolher o seu carro e vem falar comigo. Tenho certeza que eu vou fazer o melhor negócio para você. E o detalhe é que não tem juros. Tem apenas taxas administrativas, né? Somente taxa administrativa e também o prazo. Você escolhe aqui comigo. Pode me procurar. Vamos realizar o sonho junto. Vem aqui falar com a equipe do consórcio Araucária em Toledo. Chegando no final de ano, não deixe de pegar o seu carro e fazer uma viagem maravilhosa. E já estamos chegando com as condições imperdíveis da Seminovos Redcar. Não é mesmo, Claudio Omar? Bom dia. Bom dia. É isso mesmo. Promoção de verdade é só aqui na Seminovos Redcar em Toledo. E para fechar o ano de 2019 com ofertas imperdíveis, separamos alguns carros com valores abaixo da tabela FIP para você. Então confira. Onix 2019 modelo LT completo. Único dono com 31.000 km rodados. De 44.800 por apenas 42.000 reais. Abaixo da tabela FIP. Nova Export Freestyle 2020. 1.5 Flex automática com 27.000 km. Carro único dono e garantia de fábrica. De 83.900 por apenas 80.000 reais. Logan Expression 2019 com apenas 9.000 km. 1.6 Único dono com garantia de fábrica. De 45.000 reais por apenas 40.000 reais. Abaixo da tabela FIP. Gol G7 Trendline 2019. 1.6 Flex completo. Com baixa quilometragem. De 43.800 por apenas 40.000 reais. Abaixo da tabela FIP. Procurando um carro que finecia 100%? Preço especial. Ford Carrete SE 2018. 1.0 Flex completo. De 37.000 por apenas 35.000 reais. Também abaixo da tabela FIP. Gol G6 Trendline 2016. 1.0 Flex completo. Único dono com placa A. Com apenas 23.000 km rodados. De 34.000 por apenas 32.500 reais. Corsa Classic 2010. 1.0 Flex. Placa A. Com 63.000 km. Promoção de 19.000 por apenas 16.000 reais. Financia 100%. Vectra Expression 2007. 2.0 8 válvulas. Segundo dono. Placa A. Completo. Super conservado. De 24.900 por apenas 22.500 reais. E pra você que procura por Dublou Adventure 2013. 1.8 Flex completo. De 44.000 por apenas 42.500 reais. Citroën C4 RET 2010. Exclusivo. Automático. Top de linha. Carro com placa A. Muito bem cuidado. De 28.500 por apenas 26.000 reais. Vem aproveitar as condições imperdíveis da Semi-Novos Rede Carro. É isso aí. Contamos com a sua presença. Não saia daí. O programa Autos e Revendas volta já. Estamos de volta com Autos e Revendas. E o Autos e Revendas está chegando aqui nesta manhã de domingo na Don Car Veículos. Com ofertas super especiais pra você fechar negócio. Hoje, sedã de luxo Fluence Top de linha no 2013. Privilégio. Couro automático. Teto. Rodas 17. 117.000 km rodados originais. De 41.000 reais à vista. Hoje, somente neste domingo. Por 36.000 reais. Isso mesmo. De 41.000 por 36.000. Fluence. Ano 2013. Top de linha. É só aqui na Don Car Veículos. Ligue agora. Estamos esperando você. Pra você que tem comércio, meu amigo. Olha só que linda. Fiorino. Motor 1.4. Evo. Direção Hidráulica. Ano 2015. Somente 36.900. Imperdível. Super oferta de final de ano. Ótimo carro. Blazer Adventure Flex 2010. De 35.900. Somente 32.900. Motor 2.4. Venha conferir. Master Furgão. Ano 2018. Motor a diesel. Completa. Impecável. Prontinha para o trabalho. Somente 23.000 KMs rodados originais. E o valor, meu patrão. 93.500. Linda Saveiro. Ano 2017. Modelo robusto. Top de linha. Lindona. Impecável. Quer saber o valor? Ligue agora no nosso telefone de plantão. Montana LS. Motor Flex 2015. Completa. De 31.500. A vista. 28.500. Oferta como esta. Eu tenho que repetir. Fluence 2013. Top de linha. Completíssimo. Privilégio. De 41.000 por 36.000. É só neste domingo. Ligue agora. Não perca tempo. Ligue agora no telefone de plantão aqui na Dom Car Veículos para fechar negócio. Ofertas super especiais neste domingão. Quer fazer um ótimo negócio? Venha para a Dom Car Veículos. A hora e agora. Olá pessoal do Autos e Revendas. Eu sou o Petri, perito da Terceira Visão. E a pergunta que eu trago para você hoje é, você conhece o veículo que você está rodando? Somente com o laudo da Terceira Visão você pode ter essa garantia. Aqui emitimos documento. Toda vez que você for trocar o seu veículo negociar, exige um laudo da Terceira Visão. Mesmo que seja de um amigo, de um parente, de um conhecido, exige o laudo. Aqui nós vamos colocar todo o histórico do veículo. Em relação, se ele é batido, se foi um motor trocado, se ele já teve histórico de furto. Tudo em documento. Aqui nós não temos meio termo. Pense na segurança da tua família. Aqui nós trabalhamos. Se é bom, é bom. Se é ruim, é ruim. E nós colocamos isso no laudo cautelar. Não acredite em conversas. Desconfie. Exige a perícia. Se a pessoa não quiser fazer, saia fora da negociação. Faça um laudo cautelar. A Terceira Visão atende você aqui em Cascavel, Toledo e Foz do Iguaçu. Feirão de Natal na Brasil Caro Veículos. De 19 a 22 de dezembro em Toledo. Ofertas imperdíveis pra zerar o estoque. Taxas a partir de 0,69% ao mês. Seminovos com zero de entrada. E a primeira parcela para 90 dias. Na compra, você ganha transferência. E na troca, o tanque cheio. Feirão de Natal na Brasil Caro Veículos. Nesta quinta e sexta. Sábado, plantão até as 16 horas. Domingo, até o meio-dia. É pra zerar o estoque. E pra realizar o sonho do carro novo, você pode contar com a parceria do consórcio Araucária. A Venturini explica pra gente como é que eu faço pra trocar meu carro velho por um carro novo. Bom dia. Bom dia, Débora. Bom dia. É verdade. Você pode me procurar que eu vou tirar todas as suas dúvidas. Então você vai levar o seu carro usado. Numa dessas lojas que passou. Pode escolher o seu carro e vem falar comigo. Tenho certeza que eu vou fazer o melhor negócio pra você. E o detalhe é que não tem juros. Tem apenas taxas administrativas, né? Somente taxas administrativas e também o prazo. Você escolhe aqui comigo. Pode me procurar. Vamos realizar o sonho junto. Vem aqui falar com a equipe do consórcio Araucária em Toledo. Chegando no final de ano, não deixe de pegar o seu carro e fazer uma viagem maravilhosa. E já estamos chegando com as condições imperdíveis da Seminovos Redicar. Não é mesmo, Claudio Omar? Bom dia. Bom dia. É isso mesmo. Promoção de verdade é só aqui na Seminovos Redicar em Toledo. E pra fechar o ano de 2019 com ofertas imperdíveis, separamos alguns carros com valores abaixo de tabela FIP. Pra você. Então confira. Onix 2019 modelo LT completo. Único dono com 31 mil quilômetros rodados. De R$ 44,800 por apenas R$ 42 mil. Abaixo de tabela FIP. Nova Export Freestyle 2020 1.5 Flex automática com 27 mil quilômetros. Carro único dono e garantia de fábrica. De R$ 83,900 por apenas R$ 80 mil. Logan Expression 2019 com apenas 9 mil quilômetros. Abaixo de tabela FIP. Gol G6 Trendline 2016 1.0 Flex completo. Único dono com placa A. Com apenas 23 mil quilômetros rodados. De R$ 34 mil por apenas R$ 32 mil e 500. Corsa Classic 2010 1.0 Flex placa A com 63 mil quilômetros. Promoção de R$ 19 mil por apenas R$ 16 mil. Financia 100%. Vectra Expression 2007 2.0 8 válvulas. Segundo dono placa A completo. Super conservado. De R$ 24 mil e 900 por apenas R$ 22 mil e 500. E pra você que procura por Dublou Adventure 2013 1.8 Flex completo. De R$ 44 mil por apenas R$ 42 mil e 500. Citroën C4 hatch 2010 exclusivo e automático. Top de linha. Carro com placa A. Muito bem cuidado. De R$ 28 mil e 500 por apenas R$ 26 mil. Vem aproveitar as condições imperdíveis da Seminovos Rede Car. É isso aí. Contamos com a sua presença. Feirão de Natal na Brasil Caro Veículos. De 19 a 22 de dezembro em Toledo. Ofertas imperdíveis pra zerar o estoque. Taxas a partir de 0,69% ao mês. Seminovos com zero de entrada. E a primeira parcela para 90 dias. Na compra você ganha transferência. E na troca o tanque cheio. Feirão de Natal na Brasil Caro Veículos. Nesta quinta e sexta. Sábado plantão até as 16 horas. Domingo até o meio dia. É pra zerar o estoque. Bom dia amigos do Autos e Revendas. Começando aqui na Zane Multimarcas. Mais um Domingão Especial de Ofertas. Direto da Feiralto Cascavel. E pra iniciar bem. Olha só esse HB20. HB20 2018 1.0 Comfort. Por apenas R$ 43.500. Do lado aqui um HB20 2018. Motor 1.6 Comfort. R$ 49.500. Sandero Expression 1.6 2015. Apenas R$ 30.500. Lembrando que aqui na Zane você vai encontrar todos os veículos com IPVA 2020 pago. Citroën 2015 1.0 tendência. Motor 1.5. Financia em 60 vezes. Financia também aqui se você quiser. Dá uma entrada. Parcelar no cartão. Também pode ser por apenas R$ 37.900. Space Fox ano 2012. R$ 31.900. Fluence 2014. Câmbio automático CVT por apenas R$ 41.500. Aqui do lado outra bela opção pra férias, pra viagem de férias. Grand Tour 2012. Único dono por R$ 31.500. Mercedes C200 ano 2014. Top de linha. Único dono. Todas as revisões feitas na concessionária por apenas R$ 76.900. BMW 2015. Essa aqui é uma Active. IPVA 2020 pago em todo o estoque por apenas R$ 94.500. HB20 sedã automático. Esse aqui com 24 mil quilômetros. Os anos 2019. Único dono por apenas R$ 60.900. Vectra Elegance 2010. Esse aqui foi R$ 31.500. Megane. Raridade. Esse Megane aqui, olha, tem que passar por aqui pra conferir. É um Megane 2.0 completasso por apenas R$ 13.900. Renault Clio Sedan. Esse aqui é um 2007. Segundo dono por apenas R$ 13.500. Voyage. Esse é um Comfortline ano 2013 por R$ 34.900. New Fiesta ano 2016. R$ 69.000. KM. Único dono. Câmbio automático com garantia de 7 anos ainda por apenas R$ 51.900. Agora aqui, Gol 1.6 ano 2019. Esse aqui com 16 mil quilômetros. Por apenas R$ 43.900. Lembrando que aqui nas Ani Multimarcas você vai encontrar todos os veículos do nosso estoque com IPVA 2020 pago. É isso mesmo. Não se preocupe com as contas do início do ano que vem porque aqui nós vamos te dar uma mãozona. IPVA 2020 pago. Financiamento até 100%, veículos abaixo da FIP e ainda prazo de até 60 meses pra pagar com as melhores taxas e as melhores condições. Está aqui nas Ani Multimarcas. E pra realizar o sonho do carro novo, você pode contar com a parceria do consórcio Araucária Venturini. Explica pra gente como é que eu faço pra trocar meu carro velho por um carro novo. Bom dia. Bom dia, Débora. Bom dia. É verdade. Você pode me procurar que eu vou tirar todas as suas dúvidas. Então você vai levar o seu carro usado. Numa dessas lojas que passou. Pode escolher o seu carro e vem falar comigo. Tenho certeza que eu vou fazer o melhor negócio pra você. E o detalhe é que não tem juros. Tem apenas taxas administrativas, né? Somente taxas administrativas e também o prazo. Você escolhe aqui comigo. Pode me procurar. Vamos realizar o sonho junto. Vem aqui falar com a equipe do consórcio Araucária em Toledo. Chegando no final de ano, não deixe de pegar o seu carro e fazer uma viagem maravilhosa. E o Autos e Revendas está de volta aqui no Centro de Convenções, onde está acontecendo uma grande feira de veículos. E eu convido você a vir visitar o stand da Isadora Prime. Tem presente pra você na compra do seu veículo. Condições super especiais. Carros impecáveis. Financiamento 100% de o teu carro. Vale até a FIP na troca. E a equipe de vendas, o Vinícius, estão esperando você pra fazer uma grande negociação. Neste final de semana, visite o stand da Isadora Prime e faça um ótimo negócio. Condições super especiais. E nós voltamos no domingo que vem com mais um programa Autos e Revendas. Um grande abraço a todos. Um grande abraço pra você de Toledo. Um grande abraço, Débora. E eu vou ficando por aqui. Fique com Deus e até mais. E eu vou ficando por aqui.